Se eu fosse embora agora Será que você entenderia? Não tem um certo para mim O medo tarde chega ao dia Se eu fosse sem dizer palavras Será que você escutaria? Com silêncio me dizendo Que a culpa não foi sua Eu nasci com fé na estrada Com a cabeça lá na rua Não vou ficar Não vou ficar Fiz bandeira desses trafos Devorei concreto asfalto Fiz bandeira desses trafos Devorei concreto asfalto Fiz bandeira desses trafos Fiz bandeira desses trafos Fiz bandeira desses trafos Fiz bandeira desses trafos Devorei concreto asfalto Fiz bandeira desses trafos Devorei concreto asfalto Fiz bandeira dos trafos Fiz bandeira dos trafos Fiz bandeira desse trafos Devorei concreto asfalto Que a culpa não foi sua Obrigado.